Ele bate no peito e diz que é macho Acontece quando ele não está Ele tem muito o que o toro tem O que o bode tem, o viado tem Ele tem muito o que o toro tem O que o bode tem, o viado tem A cabeça pesada A cabeça pesada Vem das ganha pesada Meu amigo, seu caso não tem jeito Você tem mesmo o que se conformar A mulher que não é flor que se cheire Gosta mesmo de homem pra danar Ela não se contenta com o que tem E quando tem não sacia o seu desejo A mulher gosta mesmo de um carinho De um canto gado pra se arrepiar Ele tem muito o que o toro tem O que o bode tem, o viado tem Ele tem muito o que o toro tem O que o bode tem, o viado tem A cabeça pesada A cabeça pesada Ele bate no peito e diz que é macho E que faz, acontece, se pega A mulher que ele ama, controla E tem coragem até mesmo de matar Quando chega em casa, sente um faro Abre o armário e vai averiguar Ele sente que algo diferente Acontece quando ele não está Ele tem muito o que o toro tem O que o bode tem, o viado tem Ele tem muito o que o toro tem O que o bode tem, o viado tem A cabeça pesada A cabeça pesada Meu amigo, seu caso não tem jeito Você tem mesmo que se conformar A mulher que não é flor que se cheira A mulher que não é flor que se cheira Gosta mesmo de homem pra danar Ela não se contenta com o que tem E quando tem não sacia o seu desejo A mulher gosta mesmo de um carinho De um cafogado pra se arrepiar Ele tem muito o que o toro tem O que o bode tem, o viado tem Ele tem muito o que o bode tem, o viado tem A cabeça pesada 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 O que é isso?